Você sabia que o Tenkat saiu agora do Londrina? Não tá mais. Sete anos à frente do Londrina, o Cláudio Tenkat, que é o técnico, aliás, que ficou mais tempo à frente de um time de futebol no Brasil, agora está indo embora. Mas teve a troca ontem. Ó o Tenkat indo embora, ó o Tenkat, vai deixar saudade, viu? E, aliás, quem vai assumir o lugar dele, nós até falamos ontem aqui no Balan Geral, e foi confirmado já, hein? É o Fernandinho, ex-jogador da seleção, o homem que fez, o Ricardinho, perdão, o Ricardinho, ex-jogador da seleção, o homem que entende também de futebol e, claro, estamos torcendo para que ele faça um bom trabalho como o Tenkat fez. Roda a reportagem para mim. Mesmo na despedida, Cláudio Tenkat enche a boca para falar sobre o Londrina. Afinal, os números não são para qualquer um. Foram quase sete anos à frente de um mesmo clube. Caso raríssimo no futebol brasileiro. Eu sou, até agora, um ET no futebol, porque o que eu vivi aqui no Londrina é totalmente diferente da realidade dos outros clubes, né? Então eu preciso entender isso, até para mim amadurecer como profissional e crescer como profissional, porque a realidade do mercado é totalmente ao contrário do que eu vivi no Londrina. E foi o retrospecto vencedor do treinador que o manteve no comando do Londrina Esporte Clube por tanto tempo. Em 269 jogos, foram 131 vitórias, 72 empates e 66 derrotas. Um aproveitamento de quase 58% de todos os pontos disputados. Mas, mais do que as estatísticas, o que deixa o nome de Cláudio Tenkat marcado na história do Tubarão são as conquistas. Com ele, a equipe voltou a ser grande. Nesses sete anos, subiu da quarta para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E também sagrou-se campeã paranaense em 2014 e da primeira liga neste ano. O Londrina passou a voltar a ser respeitado. Eu me lembro muito bem ainda que alguns jogos da segunda divisão que a gente ia fazer no estadual, você chegava até no lugar, o próprio clube, a gestão, tinha dificuldade para alocar o hotel, porque o Londrina chegou no fundo do poço que não tinha. E essa credibilidade foi resgatada não só na parte estrutural do clube, mas funcional, que é a nossa parte dentro de campo para trazer os títulos, trazer os resultados. A coletiva de despedida foi realizada dois dias antes da última partida, marcada para este sábado contra o Vila Nova em Goiânia, pela rodada derradeira da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir daí, tudo vai ser novidade no dia a dia do clube e principalmente no de Cláudio Tencate, que admite ter recebido ofertas do futebol árabe, mas garante que ainda não há nada fechado com nenhuma equipe. Eu resolvi arriscar, sentir essa necessidade, sentir esse desejo, e tem coisas em andamento, mas nada concreto. Então, aí vamos ter que aguardar um pouquinho mais à frente ainda. E enquanto alguns saem, outros chegam. Na mesma coletiva, o gestor do Londrina, Sérgio Malusselli, aproveitou para apresentar o novo técnico do clube, Ricardinho, jogador vitorioso com passagens por Corinthians, São Paulo, Santos e Seleção Brasileira, onde foi campeão do mundo em 2002. Mas, como treinador, o currículo é bem mais modesto. Foram seis times em cinco anos. Paraná, Ceará, Havaí, Santa Cruz, Portuguesa e Tupi. No Londrina, Ricardinho quer alavancar a carreira e, quem sabe, também fazer história. Estava esperando uma oportunidade. Uma oportunidade que eu pudesse ter condições de realizar um bom trabalho, um trabalho a longo prazo. Eu sei muito bem a cobrança que teremos aqui, até pelo tempo que o Tenkat, pelo trabalho que ele fez aqui. Eu estou absolutamente consciente disso. Dentro da minha concepção, dentro daquilo que eu tenho como pautado, a minha filosofia de trabalho, aproveitar muito do que ele está deixando para o Londrina e para todos nós aqui. Mas, darmos continuidade a isso. O sucesso que ele teve aqui no clube. Eu quero! Eu quero! Eu quero! Obrigado.